Louvado seja o Senhor pela Mãe Terra Que nos acorde, nos alegre e dá o pão Queremos ser os teus parceiros da tarefa De cultivar e bem guardar a criação Da Amazônia até os Pampas Do Cerrado aos Manezas Chega-te o nosso canto Pela vida e pela paz Chega-te o nosso canto Pela vida e pela paz Vendo a riqueza dos biomas que criastes Ele disseste tudo é belo, tudo é bom E pra cuidar a tua obra nos chamastes De preservar e cultivar tão grande dom Da Amazônia até os Pampas Do Cerrado aos Manezas Chega-te o nosso canto Pela vida e pela paz Chega-te o nosso canto Pela vida e pela paz Que entre nós Que entre nós existe uma nova ecologia Onde a pessoa Onde a pessoa, a natureza, a vida e enfim Possa cantar a mais perfeita sinfonia Do Criador Do Criador Do Criador que faz da terra Pela vida e pela paz Chega-te o nosso canto Pela vida e pela paz Pela vida e pela paz Chega-te o nosso canto